Ora bem, muito obrigado, gosto muito de os ter aqui e muito obrigado por terem vindo, é um grande prazer. Nós vamos provar aqui vários vinhos que estão no Brasil pela primeira vez, alguns dos quais porque eu fiz pela primeira vez. Portanto, é normal que estejam no Brasil pela primeira vez. Há um vinho que já veio antes para o Brasil, mas que eu acho que não teve a repercussão certa, que foi o Rufo Tinto, o branco é a primeira vez, e eu queria começar pelo princípio, falar um pouco do Rufo. Em primeiro lugar, dizer que com a Worldwide nós estamos a trabalhar com a Quinta Vale da Ana Maria, tudo o que são os vinhos CV, Quinta Vale da Ana Maria, Rufo, Portos e Tintos e Branco. E esse movimento, essa mudança, deu-se no ano passado, mas na prática o arranque é agora no princípio deste ano, porque o primeiro pedido chegou no final do ano, no princípio deste ano, portanto só agora é que está a começar a chegar ao mercado. E estamos a fazê-lo com... todos os vinhos são safras novas. É safra nova, é o 2011 Tinto e o 2012 Branco. O Rufo foi um vinho que eu lancei o Tinto já em 2007, mas em muito pequenas quantidades. Mas a marca surgiu um pouco de uma conversa, eu tinha pensado em fazer um vinho mais de entrada de gama, logo já há algum tempo, para complementar o que é o Quinta Vale da Ana Maria. Eu vou saltar... o assunto é sempre o mesmo, mas eu vou saltando um pouquinho. Normalmente as empresas de vinhos, é normal, não quer dizer que seja o geral, mas que sejam todas, funcionam numa divisão da gama como um triângulo, que tem na base vários vinhos de entrada de gama, depois tem o Medium Range e depois normalmente tem um vinho Icon, ou dois, mas tem no pico da pirâmide. No caso do Val da Ana Maria nós temos a pirâmide invertida, em que o pico é a base e é isso que está o Rufo Branco e Tinto, não há nada no meio e depois na base da pirâmide, portanto, mas no topo da gama temos, neste momento, quatro vinhos tintos e vamos lançar um vinho branco, que não está ainda pronto porque é a Safra 2013. Os quatro vinhos tintos, dois são conhecidos, que é o Quinta Vale da Ana Maria, que foi o primeiro vinho de sempre da Quinta Vale da Ana Maria, e o CV. E os outros dois são vinhos, um é a primeira Safra deste ano, 2011, é o Quinta Vale da Ana Maria Vinha da Francisca, e o outro, a primeira Safra foi 2009, mas foi todo para Macau em 2009 e na Safra 2010, porque as quantidades eram muito pequenas, que é o Quinta Vale da Ana Maria Vinha do Rio.